A gente depois que acontece a tragédia, né, vai culpar quem? O radar. Mas quem nós vamos culpar pelo que aconteceu essa noite, ali próximo à Vila Industrial? Avenida Elias Miguel Maluf, é rodovia, mas é avenida, é administrado pelo DR, aquela coisa toda. Tem radar 40 km por hora, só que a motoqueirada descobriu um jeito de dar o piá-lo no radar. E ontem, numa manobra dessa, o rapaz acabou atropelando o pedestre e ele está todo arrebentado. E outros vão se arrebentar. Você quer ver por quê? Presta atenção. Para desviar dos radares, alguns motoristas também usam as marginais. Esta aqui é a rua Mauro de Almeida Rocha, que recebeu o asfalto no início deste ano. Mas o benefício para o bairro ficou só na pavimentação. Não veio sinalização e nem lombadas. Por isso, a sinalização, que é de 40 km por hora, dificilmente essa velocidade é respeitada. Além de ter medo da rodovia, do prolongamento da Elias Miguel Maluf, os moradores também ficam preocupados com as outras ruas, né, dona Cristina? É, verdade. Depois que eles assaltaram aqui, isso aqui virou uma pista de corrida. Isso aqui, principalmente de noite. Porque como eu vou para a igreja, então eu tenho que usar tanto aqui como ali. E aqui de noite eles tiram racha, você entendeu? Eles não respeitam. O meu neto sai meio dia da escola, que é uma escola aqui perto, a minha neta, então nós vamos buscar. Só que a gente vem morrendo de medo. Por quê? Tanto daquele lado da pista, como desse lado aqui que a gente achou que ia ter uma segurança, nós não temos segurança. Eu penso assim, já aconteceu dois acidentes, dois, três acidentes aqui, ali na pista. Agora está faltando acontecer aqui. Para quê? Eles vão esperar acontecer para depois tomar uma providência? Essas imagens mostram o socorro às vítimas. O motociclista e o pedestre foram levados em estado grave para o pronto-socorro e seguem internados no hospital de base de Bauru. A Ana Carolina passou pelo mesmo susto no início do ano. Em fevereiro, o primo dela, de 37 anos, estava em uma bicicleta no acostamento da pista, voltando do trabalho, quando foi atingido por uma moto que tentou desviar no radar. Meu primo, ele estava saindo do trabalho, era por volta de umas nove e meia da noite e um motociclista pegou ele em cheio. Hoje ele se encontra com a perna mobilizada com ferros, né? Em poucos minutos, no acesso à rodovia, a nossa equipe gravou flagrantes de motociclistas cometendo infrações, trafegando pelo acostamento, pela faixa que divide as vias em alta velocidade e até usando um celular. A situação que provocou o acidente era muito parecida com essa. O pedestre passava pelo acostamento, porque de acordo com os moradores, aqui na região muita gente faz atividade física nesse local, que é um prolongamento da avenida Elias Miguel Maluf, mas na verdade é um trecho de aproximadamente 4 quilômetros da comandante João Ribeiro de Barros, que segue até Marília e corta vários bairros, a Vila Industrial, Vila Dutra, até o Leão 13. O que está acontecendo é o seguinte, os motociclistas e outros motoristas de veículos maiores estão desviando do radar pelo acostamento, porque o sensor que vai medir a velocidade, que é de 40 quilômetros por hora aqui nessa via, está aqui, marcado no chão. Mas esse sensor não existe no acostamento e é por aqui que muita gente corta o caminho e segue em velocidade mais alta. Foi o que teria acontecido com essas duas vítimas desse acidente na noite desta terça-feira. um motociclista que atingiu um pedestre por volta das 7 horas da noite. Apesar de ter sido um acidente muito grave, os moradores daqui da região, quando escutaram o barulho, já sabiam que se tratava de mais um acidente aqui nessa região. A gente fica sem saber o que fazer na verdade, né? Não tem um quebra-mola, não tem um pare, não tem uma assistência pra gente. Então é isso. Obrigado. Obrigado.